Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que você está me assistindo. O bate-papo hoje é muito rápido. Por quê? Porque hoje aqui no NEAF a coisa está pegando fogo. O que houve, professor? O que houve, meu amigo? Dá uma olhada aí o que houve. Tem aulão ao vivo. Olha quem está lá. Olha o Mala que está dando aula. Esse ser que está aí. Então, você sabe quem é. Aqui, peraí, deixa eu fazer aqui. Olha lá. Você sabe muito bem quem é o homem de olhinho vermelho que está ali. É José Luiz de Moraes. O professor está dando aula ao vivo. Hoje, dia 11, gravando agora 15h40, mais ou menos, e dando aula ao vivo. Quem perdeu, teve aula ao vivo de manhã da professora gratuita e aula à tarde. Professor? Pois não. Que projeto é esse? Esse projeto é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É esse aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Aqui, peraí. Você vai lá no site. Aliás, eu vou mostrar exatamente como vai no site. Melhor. Você vê aqui no site. Projeto de aulas presenciais transmitidas ao vivo. O que é isso? Aulas presenciais transmitidas ao vivo. A aula que está rolando agora, aqui, transmitida para a sua cidade. Santos, Campinas, Bauru, Arassatuba, do lado da minha querida Birigui, onde não sou nascido, mas lá vivi. Rimou. Senhores, então esse curso aqui... Ridículo, né, moço? Esse curso aqui, vocês vão poder... Nossa, professor, que caro! R$ 18,00 o curso, caríssimo, né? Veja, o curso mais caro, o curso de R$ 200,00 quase por R$ 90,00. Isso não precisa nem de promoção. Se a pessoa deixar de parar de beber cerveja e fumar derbe, derbe, ela já consegue fazer o curso. Veja, além de ganhar e se livrar de um pós-câncer, ela ao mesmo tempo pode fazer o curso. Professor, eu nunca parei para pensar. Tem gente que fala que não tem dinheiro para o curso, mas vai ao show do Rio Negro e Solimões. Vai a um baile funk, pular feito uma pipoca. Então, aí é que eu acho que a pessoa tem de escolher melhor aquilo que ela está querendo para o seu futuro. Voltando. Professor, peraí. Eu faço online e não estou entendendo nada. Eu vou para a lousa. Eu explico como se você tivesse dois anos de idade. Reparou que eu estou aqui meio baixinho? É que eles não ajeitaram a lousa, porque aqui eu serei maior. Estou brincando. Existe o curso online. Curso online do TJ. Beleza. É o pós-edital. Beleza. Beleza. Mas vai ter também o de testes. Beleza. Que vai estar liberado dia 14 do 10. Basta ler o descritivo do curso. É importante ler descritivos, pessoal. Bula de remédio também. Já imaginou você não lendo uma bula de remédio? Por exemplo, se eu falar para a colega que nos acompanha hoje aqui nos trabalhos do estúdio. A senhora já tomou um remedinho chamado 46? Não? Está ao meio da prado? Gostaria de um? Não? Está com dor de cabeça? 46, ele solta o intestino. Imagina que se você não ler a bula, você toma um desse e fica todo sujo na rua. Então veja que é uma explicação estúpida minha. Mas as pessoas não clicam para ler o descritivo. Muito bem. Volta para lá para o diabo da lousa. Então, o curso de testes a partir do dia 14 do 10. O que mais? Isso é curso online. Porém, porém, existe o curso presencial. O curso presencial aqui em São Paulo, Avenida São Luís, 86, segundo andar. Mudou, professor? Mudei? Mudei o endereço. No presencial, o que está acontecendo? Eu vou chamar de presencial físico e o presencial transmitido ao vivo, que é esse produto bacana que está aí, que é esse aqui. Esse produto transmitido ao vivo transmite a própria aula de agora. Ei, então eu vou ter aquela energia do presencial, mas na minha casa? É. Que bacana ler. Bacana. E pagando a metade do preço. Por que vai pagar a metade? Eu paguei o presencial, seu filho da... Calma. Calma, respeito. É bom, não é? Você que faz o presencial terá direito ao presencial e depois assistirá a aula gravada, que ficou. Você que faz só em casa não tem direito a estar aqui comigo. Portanto, com todo respeito, metade do preço. Gente, olha isso. Olha isso. Administrativo, R$18. Constitucional. Olha o que ficou caríssimo. Foi R$90. Um curso de 20 horas para curso teoria com exercício. Que legal. Agora eu pergunto. Volta para cá. Eu entendi aquilo. Vem aqui. Tem o físico e tal. Agora, professor, esse aqui, transmitido ao vivo, é igual? É igual? Cara, o time de aula do presencial pode demorar um pouco mais. Mas o professor gosta de olhar o pessoal fazendo exercício. Perguntas durante a aula. Aqui, mas aqui também tem perguntas no chat. Mas o professor não para toda hora para fazer o chat. Ele pode depois ler e discutir. Ah, entendi. Então, não me pergunte se é exatamente igual. Porque são times de aula diferenciados. Aqui no online, o professor está dando aula sem ninguém no estúdio. Aulas com estúdio também são legais. Mais aulas ao vivo. Tem uma energia bacana também de alunato. É legal. De centes e docentes. Corpo de professores e de alunos. Bacana? Legal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o mais esperado do bate-papo de hoje. O dia das crianças. Tá? A promoção dia das crianças, mais ou menos o seguinte. Você vai clicar aqui, ó. Aqui, nesse link, vai para um local que eu chamo de baú da felicidade. Cheio de bexigas para estourar vários cursos. E aí, vocês vão ver vários cursos que tem de desconto. Você não colocou o site inteiro? Não. Mas eu queria ir de teste. E aí, eu não sou burro. Curso de testes do TJ, as matérias isoladas, você pode comprar com descontão. Vai ver aí o descontão. Do INSS, quem já está se preparando para o INSS? Ó. Ah, eu queria fazer o curso pós-edital, só algumas matérias. Pois é. Eu não coloquei o desconto no pacote. E sim nas matérias, porque daí a pessoa pode comprar. Pessoal, ficou muito barato. Mas é só... Acho que é só amanhã. Não sei. Está aí. Está na promoção aí. Vocês vão ver. Isso que vai estar aí no dia 12 de outubro, o dia das crianças. Vocês têm um dinheiro de promoção? Então, aproveite. Está bom? E agora, volto a dizer, e eu acredito muito nesse projeto. Muito, muito, muito nesse projeto. Pessoal, tentem olhar com carinho este projeto, que é muito legal. E, aliás, eu nem preciso colocar na promoção do dia das crianças, porque ele já está. Porque um curso desse, transmitido ao vivo, com esse valor, dá para fazer aí um curso bem legal. Eu assisti hoje a aula grátis. A primeira aula de português. E a primeira aula de astucinológico rolou gratuitamente. No nosso canal do YouTube, tem um monte de explicação também do aulão, que houve a retificação e tudo mais. Gravei com o Zé Luiz. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Dê um beijo nas crianças e estude por elas. Quando você estiver cansado, morto, e não sabe por que você vai estudar, quem não tem filho, sei lá por que você vai estudar. Estude para melhorar de vida. Estude para fazer paraquebismo. Para fazer natação, para viajar para a Europa, para poder gastar dinheiro com coisas legais. Você que tem filho, é fácil. Olha para ele e não desiste. Você não tem o direito de desistir. Não é estudando aqui, pode estudar em qualquer lugar. Assina outro curso. Não assina. Compra apostila safada de banca. Não importa. Procura melhorar. Porque se você não melhorar pelo teu filho, eu não sei pelo que você vai conseguir melhorar. Tá bom? Então, que o dia das crianças seja próspero. E você pensa que eu também não sei como é difícil comemorar o dia das crianças trabalhando. Amanhã eu vou ter que gravar aqui, seis horas da manhã, até às dez, para quando ele acordar, eu estar ali perto dele. Porque se não, nem isso eu consigo. Professor, o senhor não se sente mal? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha responsabilidade. E se eu não fizer isso, quem sabe o meu filho vai cobrar isso. Eu quero que ele tenha uma vida boa, um acesso bom aos estudos e um monte de coisas. Nós temos de trabalhar, nós temos de lutar. É assim que funciona. Que as crianças de vocês sejam iluminadas e que estejam com saúde, que é a coisa mais importante do mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Beijo, meninos.